Trabalhadores nascidos em junho e julho começaram a sacar hoje até 500 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com as festas de fim de ano chegando, um dinheiro a mais no bolso é sempre bem-vindo. Mais de 96 milhões de trabalhadores brasileiros já têm o direito de sacar até 500 reais do FGTS. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em setembro e muita gente faz planos para o recurso extra. Vou comprar um presente para alguém ou me presentear mesmo. Vou viajar, vou para o Maranhão ver a família, meus filhos e levar presente, né? E o dinheiro chegou em boa hora. Até o dia 19 de novembro foram atendidos cerca de 44 milhões de trabalhadores que receberam 18,9 bilhões de reais do saque imediato do FGTS. Por dia são realizados, em média, 650 mil pagamentos nos canais disponibilizados pela Caixa, como casas lotéricas, por exemplo. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões de reais na economia até o fim do ano. E esse dinheiro já está movimentando o comércio em todo o país. É positivo no comércio. Segmentos de vestuário, de móveis, eletromésticos, de hipermercados tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Obrigado. Obrigado.